Saving Business, Family Things, The Hunting People Saving People, Hunting Things, The Family Business E aí galera, beleza? Beleza! Estamos aqui hoje para falar sobre Supernatural Tá voltando a décima temporada aí Pra muitos é um exagero, pra poucos Não é um exagero, pra gente é um exagero Mas a série não deixa de ser muito boa Então estamos trazendo hoje 11 curiosidades sobre Supernatural Muitas curiosidades talvez vocês conheçam Outras talvez vocês não conheçam E a última é de lacrar o cu das inimigas Laca querida, o cu das inimigas meu amor Inclusive o meu cu foi lacrado Porque eu não tinha ideia dessa curiosidade quando eu li Espero que vocês gostem Então vamos lá Então a primeira curiosidade é que na ideia original do Supernatural O Sam e o Jim não existiam A série ia ser baseada num repórter E repórteres que saiam tipo E repórteres que saiam pesquisando coisas supernaturais Supernaturais A Warner não curtiu a ideia Então a série teve que ser toda redesenhada Inclusive fazendo parte da mesma curiosidade aí A série é originalmente da Warner E a partir da segunda temporada Ela foi puxada para a CW Numa fusão que estava acontecendo da Warner E tal O Supernatural acabou se ficando da CW Como é até hoje A segunda curiosidade é que o código Do cadeado do Impala Que é o carro deles Que é o terceiro protagonista da série O código é o dia da morte da mãe deles Da Mary Winchester Que foi no dia 2 de novembro de 1989 E como a gente sabe Que o americano curte fazer tudo errado mesmo 11-02-83 Porque o mês deles vem antes A terceira curiosidade é que o Bob Singer Era para ser um personagem que apareceu uma vez só na série Só que aquele pessoal acabou curtindo E ele acabou sendo um fixo recorrente Porque o ator já teve várias propostas para se tornar fixo E ele não aceitou Inclusive o nome que deu origem ao personagem É uma homenagem ao produtor executivo de Supernatural Que chama Robert Singer Essa curiosidade é super legal gente Fala que nos primeiros episódios O número do celular do Jim Winchester Aparece Esse número existia mesmo E os produtores deixavam uma mensagem na caixa postal É, vou ler Aqui é Jim Winchester Se isso for uma emergência Deixe uma mensagem Se você está ligando para falar Sobre 2 de novembro de 1983 Me mande suas coordenadas Que é a morte da mãe dele né Então você ligava nesse número E aparecia essa mensagem Gente que legal Tipo Alguém que está assistindo aqui já ligou no número Se ligou fala pra gente Ok, o que? O que? Por que você me chamou? Por que? Você está me lendo? E a outra curiosidade É que até hoje As únicas fontes de renda Dos irmãos Winchester São fraude de cartão de crédito Jogos de poker E sinuca Que eles ganham apostando Os episódios aí Aliás, uma dos episódios Tem uma música Que eu gosto muito Que é a que a polícia Está perseguindo ele Que toca aquela música Do Sticks Que é Renegade Tira essa parte Que eu vou cantar A música tem uma pausa Da hora que dá pausa O dia impala Tipo Estamos ferrados Alguma coisa assim Você sempre sonhou Em ter um impala Meia sete Saiba que o Supernatural Tem cinco deles Nas cenas gravadas Como o Chevy Impala Eles usam cinco carros Diferentes Iguais Entendeu? É tipo um dublê Falando em dublês O ator que interpreta É o Sam Que é o Jared O Moose O Walsy Como diria o Crowley Tem uma cena Em uma das temporadas Que ele falou Ah, não vou usar o dublê não Mano, foda-se E acabou quebrando o pulso Por causa de Tinha que ser o Walsy mesmo Eu não preciso de você Para lutar minhas batalhas Para mim, Moose Fique bem Se você entende de arma Você sabe que O nome Winchester Já existe O nome de uma arma Uma marca de arma Para quem escutou Faro, acho que acabou Também sabe Para quem jogava On the Dark também Que a arma dele Era um Winchester Enfim O nome Winchester Dos irmãos Não foi escolhido por acaso Além de ser o nome De uma arma De uma marca de arma Ela era o nome De uma mulher Que morou numa mansão Dos Estados Unidos Que durante muitos anos Foi assombrada Durante 38 anos Essa mansão Foi tipo Atividade Frequente De atividades Paranormais Eu que sou cacão Nunca iria na mansão Winchester Nem fudendo Nenhum Ou sim Ou não Ou não Ou sim Ou não Ou sim Chega Eu já até rotei Aquela coach Usada pelos irmãos Winchester Que era Até algum tempo Atras Era a única coisa Que matava demônios E tal Agora Cuspe Mata demônio Ela tem uma inscrição Nela No timebo mala Que pode ser traduzida Para Não temerei mal algum Em latim Provavelmente É Então tem dois demônios Vários demônios Mas No caso Tem o Alastair E o Crowley Não foi à toa Esse nome Eles tiraram Do famoso Ocultista Alastair Crowley Eu sabia que eu já tinha ouvido Esse nome antes Mas eu pensava Que era alguma coisa Relacionada a demônios Só que Não O cara era o ocultista Provavelmente Fazia parte De demônios É né E agora A última curiosidade Para lacrar Os vossos custos Tenho quase certeza Que tipo 95% Das pessoas Nunca perceberam isso Que existe um relógio Na série Que aparece Em muitos episódios Não só em quartos De hotel Mas em casas Às vezes Salas de jantar Casarões E várias coisas É sempre o mesmo relógio É um esteregue Na verdade né Nas cenas Que aparecem Esse relógio Eles não dão Nem um foco Pro relógio Ele sempre aparece De fundo De relance Metadinha aqui E os irmãos Conversando Aconteceram Algum diálogo Importante E o relógio Tá ali Pra quem já percebeu Pra quem já viu Deixa aqui nos comentários Bom Eu acho que Tem pra falar Supernatural É que eles tem Um elenco Mais long de todos Os atores São super legais Eles zoam Um entre os outros Fazem pegadinha com eles Eles respondem Bastante gente No Twitter É É muito legal Essa aproximação Que a internet De hoje em dia Possibilita aos fãs De ficar próximo Dos seus ídolos E eles são muito gentis Muito educados Muito divertidos Eles respondem O Misha principalmente Sempre com piadinha No Twitter No Facebook O Misha é o pior De todos E eu acho super legal Isso Acho que eles tratam De uma forma leve Um público adolescente Que é o público da série E é muito legal Isso Muito legal mesmo Mas então As curiosidades Foram essas aí Espero que vocês tenham gostado Desses minutos Que passamos juntos Muito obrigado Por assistir até aqui Não esquece de dar o like Aqui embaixo Se você gostou Compartilhar no Facebook Ou no Twitter Ou qualquer lugar aí Que você ache viável Compartilhar vídeos Como esse É sei lá Manda no e-mail Da sua avó Com um anexo de PowerPoint Um beijinho no coração De cada um Até a próxima semana Ou a qualquer momento E tchau Tchau Singer Singer é uma máquina de costura É a marca de uma máquina de costura Minha pote é a máquina Singer Ou pode ser um cantor também Acho que é Porque eles gostam também De tipo O sobrenome é uma É uma palavra É um verbo Uma ação Ou objeto também É Um nome estranho É Uma palavra existe É Que existe né Oliveira existe Existe Nogueira Não existe Nogueira existe Existe O que é Nogueira Eu acho que é uma árvore Uma árvore Não, uma árvore do que é De Nogue Nogue Desculpa Eu achei engraçado Eu até chorei velho Acredito nisso É um árvore de Nogue Ai que engraçado Muito engraçado A gente para pra pensar Nas palavras E começa A cabeça fica louca Eu desafio você A palavra 20 vezes A palavra cão E essa palavra Continua tendo sentido Nessa cabeça Cão, cão Não faz sentido Perdeu o sentido A palavra desassocia Da coisa né É Nogue Nogue Pra quem conhece Nogue Deixa eles comentarem O que é Nogue Você já comeu Nogue Já comeu Nogue Na verdade Nas temporadas atuais É tudo tão diferente Das primeiras temporadas Que eles esqueceram O relógio É Foda-se Eles esqueceram Tanto detalhe importante O relógio Com certeza Foi um deles né Teve uma pegadinha Bem conhecida entre eles Que tal O Sam O George O Jesse né Com o pé Numa piscininha lá Daí o Michel Pega e coloca os patinhos E tira uma foto Daí ele fala assim Mandem mais patinhos E os fãs mandaram Tantos patos Tantos Infinitos patos Pra eles Em um dos eventos Tipo O Jerry O Jesse Tá de saco cheio Já Tipo Sfaguei Algum assim Tipo Se foda Esse papo Não aguento mais Tipo 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 Pai Tipo Tipo Tipo